Oi galera, esse é o Bíblio da Uçamuca Gamer, hoje nós vamos aqui fazer o vídeo indo até lá em cima e a gente vai gravar o que tem lá em cima, é uma surpresa, não vou falar é um dos pontos turísticos da nossa cidade, né? é, é um grande é um mirante, conhecido como mirante da mãe rainha, né? a mãe desconhece, nós vamos lá conhecer mais esse ponto turístico, né Samuel? é, vamos beleza? então se inscreva no canal, dá like e bora começar e aí galera, agora a gente está aqui na metade do caminho e aqui está a nossa grande cidade e o Bíblio de Minas, né? é, e o Bíblio de Minas e a gente está quase chegando, a gente vai continuar ali, né? é, agora a gente vai continuar continuar aqui, a gente está quase e bora vou começar continuar nós chegamos aqui é a entrada do mirante de Bitura e agora a gente vai lá conhecer bora lá depois de 4,5 km nós finalmente chegamos no mirante o local tem uma igrejinha, né Samuel? é, uma igrejinha ó, tem uma igrejinha tem ali um um Cristo Redentor à noite ele fica iluminado, né? é, a noite ele fica iluminado iluminado aqui, aqui em volta para vocês conhecerem, né Samuel? tem vários banquinhos tem ali banheiro, né? sanitário para o pessoal poder usar, né? e aqui vários banquinhos em volta o pessoal pode vir fazer piquenique, né? muita gente vem fazer novena oração tem uma cruz ali também que fica iluminada à noite, ó né Samuel? é, porque tem aqui tem muitas cozinhas e ó que bonito lá embaixo o que temos lá embaixo, Samuel? tem a cidade de Bitura de Minas de Bitura de Minas e ó que bonito em volta tem um vale, né? ó, que bonito muito bonito, ó dá para ver muito longe, né Samuel? ó muito longe de Minas Se inscreva no canal.